E a gente sabe que o concurso da orquestra que vale muito são os excertos. Tem um peso grande. E você ter tocado já 12, 15 anos em orquestras, tocando repertórios dificílimos, como Spala e tudo, te ajudou muito para estar na frente de muita gente. Muito. E o fato de ter trabalhado na experimental 18 anos, estou ficando na experimental, com o maestro Jamil Maluf, eu aprendi bastante. Muito. O Jamil tem uma forma de ensaio e uma didática muito boa. E quem toca na experimental tem uma base muito boa. A verdade é essa. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com outros maestros em orquestra jovem. Foi só com ele. Eu me sinto um privilegiado. Eu toquei de tudo. De bar, a ópera, sei lá, Stravinsky, Tchaikovsky, Shostakovich, de tudo, de tudo que fizemos lá na experimental nesses 18 anos, isso me deu uma base muito boa. Ele fazia muito bem ensaios de naipe, marcação de arcos, cuidava muito da disciplina da orquestra musical, exigia muito das dinâmicas. Isso, assim, ele sempre foi muito exigente nesse sentido. Na época, eu lembro que eu não gostava muito, eu achava um pouco chato, mas era fundamental. Hoje eu vejo que era fundamental. Coisas que ele me ensinou, quando eu tinha dos 13 aos 30 que eu fiquei lá, dos 13 aos 29 que eu fiquei lá, eu saí formado. Saí um cara que... Saí de lá para ir para o Zesp e entendi, entendi como é que era o trabalho profissional. Estava na frente de muita gente por conta disso daí, né? Exato, exato.